Bom, agora, nós vamos chamar aqui nosso Mr. Américo, que vai falar sobre automatização para publicação de pacotes com Semantic Release. Nós usamos lá no Voxel, que a gente comentou mais cedo, e ele vai explicar um pouco mais sobre como funciona essa ferramenta que facilita para a gente, geração de time de log, né? Ficar lançando release, ah, esqueci uma coisinha, tem que fazer todo o processo de novo. É só você comentar com a mensagem certa que ela vai fazer isso para você. Então, fala aí, meu nobre. E aí? É. Beleza? Beleza. Tranquilo. Está preparado? Vamos? Preparado. Vamos lá. Então, o palco, o StreamYard, é seu. A tela é sua. Boa, valeu. Está vendo certinho aí? Sim. Bom, beleza. Boa tarde, pessoal. Bom, vou dar continuidade aqui no tema de publicação de pacotes com Semantic Release. A primeira vez que eu vi essa ferramenta aqui, cara, eu achei sensacional. Falei, cara, muitas pessoas, mais pessoas têm que conhecer, sabe? Porque a magia que ela faz aqui é incrível. A gente vai ver na prática aqui como que ela funciona, tá? Bom, meu nome é Américo Neto. Aqui está meu Twitter, Américo Neto 1. E aqui está um cartão de visita. NPX Américo Neto 1 barra card. A ideia é que no final dessa apresentação você também tenha o seu cartão de visita, assim como eu fiz aqui o meu, tá? Então, a gente vai aplicar o Semantic Release para publicar esse cartão de visitas aí. Interessante. Vocês vão ver como é fácil de fazer isso, tá? Bom, eu também sou um dos organizadores aí do Anguio SP, junto com o Io, com o Álvaro, que parece que estava antes. A gente realizava meetups presenciais, né, antes da pandemia, com cerca de 100 pessoas, mais ou menos, em cada um dos eventos. Sempre bastante gente participando. Agora a gente está com os meetups aí online. Uma vez por mês a gente está fazendo. Então, a gente está sempre com o Call for Papers aberto aí, se você tiver alguma ideia legal, alguma coisa que não precisa ser relacionada somente com o Anguio, tá? Desenvolvimento web em geral. Submete lá que a gente está precisando de pessoas para palestrar também, tá? Bom, esse evento aí que a gente fez, o de cima foi no Google Campus, o de baixo ali no Banco Pan. Vocês estão vendo que está bem cheio ali. Então, a participação da galera tem sido fundamental. Se você tem um conhecimento de alguma coisa que quer compartilhar, às vezes eu fico meio receoso, falo, não, poxa, eu não sei palestrar, não sei preparar uma apresentação, eu sei o que eu faço aqui, pode ser que não seja algo muito simples, mas, cara, sempre tem alguém para aprender, você tem sempre algo para ensinar. E quando você ensina, você acaba aprendendo duas vezes, né? Então, pode submeter a palestra aí, que a gente está sempre avaliando. Vamos lá. Bom, isso que você está desenvolvendo ali no seu projeto ali, aí você percebe que está fazendo alguma coisa repetitiva, né? Ou então você tem alguma ideia ali que quer replicar isso para outros projetos, né? Então, você decide abstrair essa funcionalidade, esse recurso num pacote e instalar em todos os projetos, né? Basicamente é assim que nasce uma biblioteca, né? Seja ela open source, seja ela inner source, né? Dentro da sua empresa. E aí você termina a ideia de publicar isso. Nossa, perfeito, achei sensacional, vou publicar. Aí você publica esse pacote e resolve o problema. Você publica esse pacote publicamente ou internamente na sua empresa, instala esse pacote em todos os projetos, e beleza. Você não tem mais código duplicado, você consegue gerenciar isso de uma maneira centralizada, e beleza, seu problema foi resolvido. Só que aí você descobre um bug nesse pacote. Alguém foi utilizar e descobriu um defeito. Então você precisa lançar uma nova versão. Ou, de fato, você quer colocar uma nova funcionalidade nesse pacote e também precisa lançar uma nova versão. E aí você acha o bug, corrige o bug, e assim por diante, as coisas vão crescendo. E aí você atualiza a versão, gera a changelog, publica de novo, de novo, de novo, de novo, e isso torna-se um processo repetitivo. E um processo manual. Então, da primeira vez você vai e publica bonitinho, a versão está correta, changelog é bonitinho, depois você corrige, faz um changelog mais ou menos do que você acha que você corrigiu ali, e aí depois lança uma nova funcionalidade, e aí você acaba se perdendo nas versões, não sabe muito bem como gerenciá-las, seguindo um pouco do que o Will falou aí do Semantic Release, do Semantic Versioning. Então, acaba ficando um processo bem manual. E se a gente pudesse automatizar esse processo? Pudesse fazer com que isso se tornasse, saísse da mão do desenvolvedor, e uma ferramenta pudesse automatizar. E aí que entra o Semantic Release. O Semantic Release, ela é uma ferramenta de automação do workflow inteiro ou de release de pacotes. Ele consegue determinar para a gente qual que é a próxima versão que vai ser lançada. Ele consegue gerar um release notice, um changelog das alterações que foram incluídas naquela versão. E, por fim, também consegue publicar isso no registro que for. Seja por padrão aqui em NPN, mas o Semantic Release também funciona com alguns plugins para funcionar com o Maven, com o Gradle e com outros Packet Managers aí. E não é só limitado a pacotes NPN. A gente vai ver um pouco mais na prática como que ele funciona. Mas como? Mas como que o Semantic Release consegue determinar qual que é a próxima versão? Como é que ele consegue fazer toda essa magia? Como é que ele consegue automatizar todo esse processo? Um processo manual. Como que ele consegue fazer isso? Bom, basicamente, é em mensagens de commit padronizadas. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente trabalha com uma mensagem de commit padronizada, ela é basicamente composta por três partes. A primeira parte dela é o tipo do commit que a gente está fazendo. Ou seja, a gente está corrigindo um bug, a gente está criando uma nova funcionalidade, a gente está fazendo algum refactor, de alguma coisa de testes unitários. Qual que é o tipo de commit que a gente está trabalhando? E o segundo fator aqui importante é o escopo. Qual que é o escopo daquela alteração? Aquela alteração foi no componente de input, foi num serviço de validação de CPF. Para que eu não tenha que ficar entrando toda hora no commit e ver o que aquela alteração fez, de fato, a gente, ao bater o olho na mensagem de commit, já entende o que foi feito baseado no escopo daquela mensagem. A terceira parte é uma descrição curta daquela mensagem de commit, daquele commit. Então, é algo que, quando eu bato o olho, eu já vou saber, por exemplo, incluído o campo XYZ, adicionado tal coisa, corrigido tal coisa. Então, a gente, batendo o olho aqui nessa mensagem, a gente já consegue identificar o que foi feito. E aí, aqui fica um recado importante para a gente, desenvolvedora de software. Vamos escrever mensagens de commit padronizadas, que façam sentido. Porque hoje você está escrevendo esse código, amanhã você não vai nem mais lembrar do que você escreveu, e fica muito mais difícil de gerenciar um projeto, de dar manutenção num projeto, se você não tem as mensagens de commit padronizadas. Por exemplo, você pode ter pegado um projeto, e aí tem aquele if estranho, com uma condição meio bizarra ali, e aí você olha para aquilo e fala, não, mas esse if aqui não é necessário. Eu vou tirar ele. Mas você não sabe o motivo de que aquele código foi colocado naquele projeto. Então, se a pessoa que colocou aquele código, ela escreveu na mensagem de commit, o porquê, o motivo, a razão daquilo que está ali, fica muito mais fácil, para a gente dar manutenção posteriormente. Então, crie mensagens de commit padronizadas, objetivas, para que não só essa ferramenta aqui do semantic release possa funcionar de maneira correta, mas também nós podemos ter manutenções futuras ali muito mais fáceis. Bom, tudo bem. Voltando aqui, mas qual versão que ele deve lançar? Como é que o semantic release sabe se ele vai lançar uma patch, uma minor ou uma major version? Basicamente, por padrão, ele usa esses tipos aqui. Então, para lançar uma patch version, que seria a última versão ali da, o último número da versão, ele vai entender que aquela mensagem foi uma correção, então o tipo de commit foi um fix, foi um fix. Então, eu vou lançar uma patch release. Se o tipo de mensagem for um fit, ou seja, há uma nova funcionalidade que está sendo colocada naquele projeto, então eu vou lançar uma versão minor, um feature release aqui. Caso for uma alteração que quebre, que tem alguma quebrança na API pública, que quebre alguma coisa na API pública, ele vai conseguir lançar uma versão major, baseado no quê? Na mensagem longa do commit. A gente vai ver um pouco mais na prática, mais para frente, como que isso funciona. Mas baseado na mensagem longa do commit, ele consegue interpretar ali, e se tiver a palavra escrito breaking change, ele vai entender que ele precisa lançar uma versão major. Eu vou só passar aqui rapidamente o que são essas versões, para a gente ter uma ideia do que são elas. Então, a versão 3 aqui, que é a versão patch, normalmente ela é usada para quando a gente precisa lançar uma correção, uma correção, um bug fix. A gente lança uma correção de alguma coisa, então essa versão patch, ela é incrementada. Isso não quebrou nada na API pública, não quebrou nada, é apenas uma correção de um bug. Na versão minor aqui, que é a versão 2, é onde a gente adiciona novas funcionalidades. A gente coloca recursos novos nesse pacote, que também não vão quebrar quem é que está utilizando. Então, as versões minor e patch aqui, são versões seguras para a gente estar atualizando. A versão major é quando a gente tem uma quebra na API pública, ou alguma API que pode ser que quebre ao a gente atualizar essa versão. A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, do próprio Angular. O Angular não seguia o semantic release, semantic version, aqui nas versões do AngularJS. Então, quando a gente tinha a versão 1.3, 1.4, 1.5, assim por diante, a gente sempre precisava dar 1. E aí, a partir da versão 2, bem para frente, o Angular começa a seguir de maneira bem estrita o semantic version. Então, hoje a gente já vai chegar na versão 11 do Angular, e não faz mais sentido a gente falar que trabalha com o Angular 6, o Angular 7, o Angular 8, porque isso vai ser natural e vai crescer a cada seis meses, a cada um período de tempo, a versão major vai sempre crescendo. Porém, o Angular também tem lá o ng-update, que facilita para a gente estar migrando essas versões major dos projetos. Então, é basicamente isso. O React também trabalha dessa forma. Hoje, se não me engano, a gente está na versão 17 do React, e ninguém fala que está trabalhando na versão 12, 13, 14. A gente só trabalha com o React. Bom, beleza. Mas como é que a gente garante que as mensagens de commit vão estar padronizadas para que o semantic lease possa funcionar de maneira correta? Então, a gente tem alguns recursos aqui que a gente pode fazer. Um deles é essa ferramenta chamada CommitLint, e também a outra chamada Husky. A CommitLint, o que ela vai fazer? Ela vai avaliar a sua mensagem de commit e vai determinar se ela está no padrão que você também configurou no seu projeto. Aquele padrão ali que eu mostrei, do fit, scopo, tipo, scopo e assunto, é um dos padrões mais utilizados no mercado. Mas também tem outros tipos de padrões ali que podem ser utilizados. Aquele tipo de padrão até foi um tipo que começou lá com o AngularJS, que inseriu esse tipo de padrão e virou bem difundido no mercado e quase todo mundo utiliza esse padrão. Então, basicamente, a gente instala essa ferramenta do nosso projeto, CommitLint, e também o Husky. O Husky, ele é, na verdade, um hook que vai avaliar a mensagem do commit na hora que você estiver fazendo o commit. Então, essas ferramentas, eles fazem o par ali para trabalhar em conjunto. Então, é um hook que na hora que eu for fazer o commit, ele vai chamar o CommitLint e vai entender e vai validar se aquela mensagem de commit está correta ou não. E evitando que a gente faça commits errados, evitando que a gente faça commits com mensagens fora do padrão. Então, a gente sempre utiliza esses dois caras aí em conjunto. Beleza? Mas como é que a gente instala e configura o Semantic Release no nosso projeto? Basicamente, o Semantic Release, ele é um pacote que a gente instala no nosso projeto. Então, a gente pode fazer NP install o Semantic Release e ter alguns plugins também importantes para a gente trabalhar com ele. Ele é todo baseado em plugins. Depois a gente vai ver na prática como é que a gente trabalha com isso. E também, para a gente configurar ele, ele também traz uma CLI. CLI, o Semantic Release e CLI Setup. Quando você executa isso daqui, ele vai te fazer uma série de perguntas para basicamente determinar quais vão ser as configurações que ele vai fazer internamente. Mas, no final das contas, ele vai apenas setar algumas variáveis de ambiente. Então, essas perguntas aqui é para ele saber quais variáveis de ambiente ele vai setar para que ele consiga publicar o seu pacote num registro. Seja ele privado ou público. Seja ele no GitHub, ou no GitLab também é possível, ou também internamente. Ele pode fazer isso de forma repositórios públicos e repositórios privados. O legal dele é que ele é todo baseado em plugins. Então, ele tem uma série de plugins, tanto plugins oficiais, os principais ali que o próprio time do Semantic Release cuida, mas também os plugins da comunidade. Então, a gente tem aqui plugins do tipo, preciso gerar o Team de Log, preciso me comunicar, por exemplo, com o Slack, na hora que eu gero uma nova versão, publico alguma coisa no Slack, uma série de outros plugins, aquilo que eu falei, de JT Plugin Maven, de JT Plugin Gradle, para fazer publicação em outros tipos de pacotes, também está tudo nessa lista aqui. Tá bom. Bom, vamos lá um pouco para o código, para a gente ver como é que esse cara funciona. Como eu falei, a gente vai trabalhar em cima desse projeto aqui, que é o nosso cartão de visita de desenvolvedor. A gente vai fazer lá o nosso NPX, é o que eu fiz o meu Américo Neto 1 barra card. Esse projeto aqui não veio na minha cabeça. Eu criei ele baseado em um projeto forcado aqui do John Papa, um cara bem famoso aí na comunidade. Então, o que ele faz? Basicamente é isso aqui. Você dá um NPX e ele vai apresentar aqui no console um cartão de visita aqui com os nomes, os principais contatos. Basicamente isso. É um projeto bem simples. A ideia aqui é apresentar como que o semantic release funciona, não muitas outras complexidades. Mas vamos lá para esse projeto então. Então, como é que ele funciona? Vamos abrir ele aqui. Basicamente, a gente começa com a instalação dos pacotes no nosso projeto. Então, a gente vai ter aqui a instalação do próprio semantic release, como eu comentei, alguns plugins aqui dele, o plugin do Git e o plugin do changelog. Depois a gente vai ver na prática como é que ele faz essa geração automática do changelog. Aqui, os pacotes do commit-zin e do commit-link. A gente vai ver como é que funciona também aqui. E o husk para fazer o hook, para determinar ali se a mensagem de commit está ok. Tá bom? Depois que a gente instalou isso daqui, a gente precisa configurar o semantic release. Tem duas formas de fazer isso. Uma das formas é a gente colocar no próprio package.json, aqui é a configuração do semantic release. Então, o que ele funciona? Ele vai... Aqui é uma lista de plugins que ele precisa para funcionar. Então, aqui tem o semantic release, commit-analyzer, que é o cara que vai olhar para a mensagem de commit para determinar qual que é a versão que ele vai gerar. Aqui a gente tem um release note generator, que é o cara que vai determinar o que ele vai colocar no changelog. O próprio changelog. Aqui o plugin do GitHub. Como eu falei, a gente pode usar o GitHub ou o GitLab. Funciona perfeitamente, dos dois tipos. Lá na empresa a gente usa o GitLab para trabalhar com pacotes internos, também sem problemas. E o NPN, que é onde ele vai publicar, de fato, o pacote. Aí aqui o plugin do Git, algumas configurações que ele precisa ter aqui. E aí também as configurações que a gente precisa ter para o husk e para o commit-link. Como eu falei, o husk é o hook e o commit-link é o cara que vai determinar qual que é a mensagem de commit que a gente vai precisar deixar no padrão aqui. Ele vai validar isso para a gente. Então o código-fonte do projeto aqui ele é bem simples. Ele usa algumas pacotes aqui. E ele basicamente são textos aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai determinar aqui que fazer uma alteração. Eu esqueci de colocar aqui, por exemplo, o meu nome. Tem um acento. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar um acento aqui. Uma correção. Eu sei que isso é uma correção. Agora, poxa, começa todo aquele processo. Eu quero publicar uma nova versão desse pacote. E como é que eu vou fazer para isso funcionar? Então vamos lá. Eu fiz a minha alteração aqui. Vou publicar. Vou adicionar essa alteração que eu fiz. Beleza? Só que agora, ao invés de eu fazer um commit normal, eu vou usar aqui um wizard para que me facilite a geração desse commit. Aí eu tenho um comando aqui no package de lock, no package de JSON, que chama commit, que é esse git cz aqui, que é o commit sim. Ele é um wizard. A gente vai ver aqui como é que ele funciona. Eu vou dar então um npn run commit. aí vai listar para mim aqui quais são os tipos de commits disponíveis que eu tenho para esse commit que eu quero fazer agora. Então, ele vai listar para mim todos eles para eu não precisar ficar lembrando toda hora. Então, aqui, por exemplo, fit, eu vou adicionar uma nova funcionalidade. Fix, eu estou fazendo um bug fix, eu corrigindo um defeito aqui no meu projeto. Docs, é uma commit que vai alterar uma documentação no meu projeto. Style, style é aquilo que a gente faz para corrigir alguma identação no nosso código. O pessoal costuma confundir isso daqui com alterações de estilo CSS em projetos web. Então, não é isso. Style aqui, ele significa que eu estou alterando, estou corrigindo a formatação, fazendo algo do tipo de perfumaria, de formatação do código fonte em si, não de CSS. O refactor é um tipo aqui de commit onde a gente não está adicionando nenhuma funcionalidade, não está corrigindo nada, apenas está fazendo um refactor no código. O perf é um commit que a gente está melhorando a performance da aplicação por algum motivo. O teste, adicionando testes que faltaram ou corrigido algum teste existente. O build são os scripts que a gente insere no nosso projeto, por exemplo, eu estou fazendo um build e depois disso eu preciso copiar alguns assets, alguma coisa desse tipo. Então, para eu determinar que essa alteração no package.json, por exemplo, eu faço um commit de build. CI, CI é a configuração, por exemplo, do GitHub Actions. A gente está colocando ali, a gente vai mostrar aqui um pouco mais para frente, mas colocando um arquivo de pipeline, se trabalhando com GitHub Actions, com Travis e outras ferramentas desse tipo. O shore aqui é quando a gente não acaba se encaixando em nada, ele vai para o else de tudo aqui e o reverte para reverter um commit. No caso, como eu coloquei um acento no meu nome, então eu vou lançar um commit de fix. Beleza. Então, o tipo do commit eu já defini, que é um bug fix. Depois ele vai me perguntar qual é o escopo dessa mudança. Como eu falei, se eu estiver em um projeto grande ali, pode ser que eu tenha vários componentes, por exemplo, no Design System. Eu tenho vários componentes. Então, esse escopo aqui eu estou alterando um componente de input, um componente de select, um componente de rádio, então aqui serve para a gente ter algum tipo de categorização. no meu caso aqui eu vou escrever card, porque ele tem o escopo de card. E aqui, a próxima pergunta que ele vai fazer para a gente é uma descrição curta, aqui está dizendo no máximo 89 caracteres, mas até é bom que seja menos que isso, que é é a terceira parte do commit lá. Depois dos dois pontos, qual que é a mensagem que a gente vai colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui corrigido, acentuação, o nome e da acentuação do nome. Depois disso, ele pergunta para mim qual que é a descrição longa dessa mudança. Isso aqui é opcional, mas caso você precise que aqui não seja o suficiente essa descrição curta, você precisa detalhar um pouco mais, você pode escrever aqui, tem um limite muito maior ali que você pode detalhar aquela alteração de commit aquela alteração que você fez nesse commit. Aí, beleza, não vou escrever nenhuma aqui, eu pulei essa questão. A próxima pergunta é uma pergunta bastante importante. Ela pergunta para mim se eu tenho alguma breaking change, ou seja, essa alteração aqui ela vai quebrar alguma coisa que estava funcionando anteriormente. Aí ele vai perguntar sim ou não aqui. Caso eu responder sim para essa pergunta, ele vai me perguntar o que está mudando, que coisa que você está quebrando aqui, o que o usuário precisa saber identificar na hora que ele for olhar esse commit. E além disso, ele vai escrever na mensagem de longa do commit a palavra breaking change. Através dessa palavra na mensagem longa, o semantic elisa vai saber que ele precisa lançar uma versão major. então ao invés de a gente escrever aqui breaking change, dois pontos e tudo mais, esse wizard já ajuda a gente nessa definição. Então aqui eu vou colocar como não, que não é uma breaking change. Então aqui ele vai perguntar para mim, essa alteração ela muda alguma issue? Isso aqui é interessante quando a gente está trabalhando com um projeto open source, quando a gente tem uma issue relacionada. Então tem uma issue relacionada lá e eu quero fazer um commit que resolve alguma issue, por exemplo. Então eu consigo colocar aqui através desse wizard o número da issue e ele vai colocar lá num padrão de mensagem longa, resolve o número da issue, por exemplo. E aí quando ele, quando a gente comitar isso daqui, automaticamente lá no GitHub ele vai conseguir entender e fechar a issue e também atrelar aquela issue com aquele commit. Então é muito importante a gente ter isso daqui para fazer a rastreabilidade de aquela alteração, aquela issue ali foi resolvida por esse commit. Então isso é bastante interessante. Isso não só para projetos open source, mas também para projetos internos aqui. Com GitLab ou projetos internos. Aqui eu vou colocar não, porque não tem nenhuma issue relacionada com isso. Aí o que ele fez? Ele passou pelo link, viu que essa mensagem aqui está ok e beleza. Ele commitou. Se a gente for ver aqui no GitLog vai aparecer aqui corrigida a acentuação do nome. Então a correção foi feita. Bom, agora eu preciso publicar isso daqui no meu repositório e por sua vez também lá no NPN. Mas para que isso funcione de maneira automatizada o que a gente fez? Criar aqui uma action aqui no GitHub. Então para criar actions no GitHub a gente segue esse padrão aqui na pasta .github dentro dela na pasta workflows e depois um arquivo YAML para ter essa definição desse pipeline aqui para a gente. Vamos entrar no detalhe do que é esse pipeline. Então ele vai toda hora que eu comitar para a branch master ele vai executar isso daqui e todos os requests também que forem para essa branch ele vai executar e aqui eu tenho o passo a passo do que ele vai fazer na hora que eu comitar na master. Então a primeira coisa que ele vai fazer ele vai fazer o checkout do código depois ele vai setar o node para a versão 12 vai instalar as dependências e depois vai chegar na parte aqui que importa para a gente que é esse npn run semantic release ele vai executar o comando semantic release que está no nosso package.json deixa eu mostrar aqui rapidinho cadê package.json aqui você mande que release ele vai executar isso do cara aqui voltando aqui só que para ele executar isso na esteira lá no github actions ele precisa basicamente de duas informações ele precisa do token do github para ele conseguir fazer commit ele vai ter que comitar alteração no package.json e ele vai ter que também saber o token do npn ou seja onde que eu vou publicar esse pacote como a gente está usando o github aqui essa primeira variável aqui não é necessário a gente configurar nada porque o projeto já está lá e ele mesmo determina que ele já conhece essa variável aqui essa segunda variável aqui é o npn token a gente precisa resgatar ela e configurar no nosso repositório e como é que a gente faz isso bom você vai precisar criar uma conta no npn do seu usuário depois com a conta criada você vai poder vir aqui no seu usuário na parte access tokens ele vai abrir essa página aqui para a gente e você vai no botão generate new token esse generate new token ele vai te pedir qual tipo de token que você quer então pode ser um token de somente leitura pode ser um token de automação ou de publicação aqui tem uma diferença básica relacionada ao segundo fator de autenticação e você escolhe essa opção aqui publish e dá um generate token quando você fizer isso ele vai te dar um número então você copia esse número e guarda aí tá lá no nosso projeto no github deixa eu voltar aqui para ele a gente vai precisar vir aqui em settings no menu secrets e clicar aqui no botão new secret ele vai você vai clicar nesse botão new secret vai dar um nome de npn token que tem que ser o mesmo nome que está lá no no seu pipeline e colar aquele token que você pegou aqui do npn tá dá um salvar beleza somente isso precisa ser feito aqui no no seu projeto no github só isso então com isso o github já vai entender aonde ele precisa publicar o pacote tá npn token aqui voltando bom temos tudo isso configurado tá é então a gente pode fazer um push disso daqui para para master tá então vamos lá eu vou fazer um git push orange master e na hora que eu fizer isso o que vai acontecer ele vai disparar essa action lá no github e vai se tudo der certo publicar no final no npn e além disso ele vai fazer algumas outras coisas que a gente vai ver no detalhe daqui a pouco tá então eu vou publicar aqui a versão quer dizer vou dar um push no meu repositório beleza fiz um push aqui e aqui no github actions eu consigo saber o que está acontecendo então eu acabei de fazer esse push aqui de corrigir a acentuação do nome aí eu consigo acompanhar aqui no nas actions o que está sendo feito tá então ele fez o check out do código ele fez aqui o o setup do node 11 instalou aqui as dependências com npnci tá que a gente costuma utilizar npnci quando está utilizando quando está rodando esse código na esteira e depois ele segue aqui para o npn run release tá deu verdinho aqui parece que deu tudo certo vamos lá para ver se deu mesmo então vamos entrar no detalhe desse log aqui que ele vai explicar para a gente o que ele fez então quando eu fiz esse comando aqui npn run semantic release ele executou semantic release ele carregou todos os plugins que ele precisa carregar aqui e aí vamos olhar no detalhe aqui o que ele fez tá infelizmente não dá para aumentar muito o zoom aqui vamos lá bom beleza primeira coisa que ele determina aqui olha você está fazendo um push para master tá então como você está fazendo um push para master é eu vou fazer eu vou ser acionado aqui caso você esteja fazendo um push para uma outra branch você consegue configurar no semantic release também para que isso não não faça nada né ele apenas passe direto e não faça nada então eu determinei aqui primeiro eu vou ver eu tenho acesso a API do github tenho para o que porque eu preciso fazer comits aqui das versões novas então eu preciso ter acesso ao github que é através daquela variável lá do github token depois disso ele vai verificar se eu tenho acesso ao hash do npn através daquela variável npn token que a gente configurou então ele vai identificar que eu tenho essa variável npn token configurada vai escrevendo no meu npn rc e beleza aí o que ele achou olha eu achei que nesse repositório você tem uma tag 102 que é a última versão que existe desse pacote associado na branch master depois dessa versão aqui eu estou analisando um commit que foi esse commit que eu fiz baseado nesse commit aqui eu determinei que esse tipo de commit ele tem que gerar uma patch release ou seja é o terceiro número que vai ser alterado e eu determinei então que a próxima versão vai ser 103 ele determinou isso ele vai e atualiza o changelog a gente vai mostrar depois o que que tem esse arquivo escreve a versão 103 no package json ele comita isso daqui tá então ele atualizou três arquivos aqui que foi o package json e o changelog preparou a versão 103 a release 103 criou a tag 103 e publicou essa release 103 no github e depois publicou no npn a versão 103 então eu tenho aqui a versão 103 publicada e acabou e completou o job aqui até o final beleza vamos ver se isso publicou mesmo eu tenho aqui o meu pacote na versão 102 vou atualizar a página aqui então eu tenho uma versão nova a versão 103 foi publicada tá então o processo foi de ponta a ponta de maneira automática foi só a gente fazer um commit daquela mensagem que tudo funcionou você vê que a versão foi publicada mesmo de fato bom voltando aqui no no repositório a gente vê que há 4 minutos atrás o semantic lease ele comitou ele fez um commit aqui da versão 103 então o que ele fez nesse commit ele atualizou o change log vamos ver daqui a pouco e atualizou a versão do package aqui o package de json para a versão 103 o change log ele fica aqui é esse arquivo aqui ele vai incrementando esse arquivo com todas as versões que a gente lançou dessa biblioteca então a versão 1.0.0 1.0.1.0.2 então ele já conseguiu fazer esse change log baseado nas mensagens do commit então eu sei que ele consegue agrupar por bug fix features e tudo mais você pode ter vários commits no mesmo release então você pode ter correções e incluir novas features e aqui bug fix então corrigir a acentuação no nome já te traz qual que foi o commit aqui então foi esse commit aqui que eu terei tudo isso vinculado aqui então ele fez tudo isso de forma automática a gente não precisou fazer nada nada mesmo bom aí beleza vamos ver se então se isso funcionou de fato mesmo então vamos fazer aqui npx vamos ver se ele vai lá bater na última versão vamos ver se o meu nome vai estar com o acento corrigido beleza está lá está o acento corrigido ele já publicou essa versão nova está aqui o meu cartão de visitas recomendo que vocês possam fazer o cartão de visitas de vocês também para estudar toda essa parte de GitHub Actions de semantic release e também tem um cartão de visitas que é bem legal beleza depois disso daqui publicamos a versão e beleza só que queria voltar para a apresentação aqui tem algumas lições aprendidas que queria compartilhar com vocês a gente está trabalhando em algumas coisas relacionadas com monorep então quando a gente tem vários pacotes no mesmo repositório o semantic release ele apresenta algumas dificuldades porque eles vão estar preparados para isso como você viu ele usa o metadado do git para conseguir determinar qual que é a próxima versão do pacote que ele vai lançar então oficialmente não tem nada pronto para isso tem alguns plugins da comunidade a gente está avaliando se vocês tiverem alguma sugestão e queiram compartilhar com a gente também estamos estudando isso como que a gente determina versões diferentes para cada pacote dentro do mesmo repositório então um ponto é isso outro ponto correções em versões antigas então vamos supor que eu estou na versão 3.0 do meu pacote e eu queria fazer uma correção lá na versão 1.0 você mande que ele funciona a gente consegue configurar ele para que a gente tenha por exemplo uma branch chamada 1.x e cada vez que ele faz um commit nessa branch ele determina uma versão de correção para aquela versão 1.x enquanto na master eu já estou na versão 3, 4 e assim por diante então ele consegue funcionar dessa maneira outra coisa legal que ele tem também publicações de versões release e candidate então eu estou na versão 2.0 aqui poxa eu estou trabalhando em uma versão release e candidate da 3.0 só que eu quero lançar isso oficialmente ainda quero lançar só para alguns desenvolvedores algum grupo de pessoas então eu consigo configurar o semantic release para ele lançar versões release e candidate versões alpha beta o nome que você quiser dar ele consegue determinar e ele consegue até evoluir rc1 rc2 rc3 baseado nas mensagens de commit que você vai puxando para branch rc e para branch beta o nome que você quiser dar para isso último ponto em relação a wscode pipeline como vocês devem ter percebido o semantic release ele usa o metadado do git para determinar as mensagens de commit então ele precisa saber o histórico para conseguir saber o que está entrando de fato naquela versão e o code pipeline ele trabalha de uma forma um pouco diferente ele não faz um git clone ele faz um download do seu pacote então se você estiver trabalhando com o code pipeline você pode ter algumas dificuldades para acessar o metadado do git existem algumas outras formas de resolver a gente conseguiu resolver já mas tem essa limitação importante que tem que ser considerada bom basicamente é isso está aqui o github com o código fonte que eu mostrei aí com coragem de vocês a fazer o seu cartão de visita também para aprender como é que utiliza isso daí e ver que a mágica realmente acontece não é algo que eu fiz só aqui mas quando você fizer também você vai conseguir fazer funcionar também de uma maneira muito tranquila beleza é isso aí valeu sensacional essa essa tua aí é o meu supeio de gente né muito bom eu vi que você falou ah você viu que eu já fiz meu cartãozinho de visita também já fez muito legal isso aí o o ponto do código de pipeline é verdade quando você falou da sua tauta eu não tinha lembrado que seria um um tópico para comentar isso aí na verdade a 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 desapontou eu não sei qual que é o motivo de fato que eles fazem isso talvez para otimizar né para não ter que fazer um um clone demorado lá mas quantos tiros não devem sofrer com isso quanto perde com isso para valer a pena sabe para mim não tem muito sentido ainda eles não terem isso é uma coisa esperada para mim isso é uma premissa de um pipeline sabe não é só o que eles precisam acessar o metadado do git é uma coisa útil para você conseguir otimizar o processo de build né informações do git é não para mim quem souber aí puder puder falar ó é por causa desse motivo que eles não têm mas eu não mas também não fui muito atrás é ah eu peguei uma imagem aqui até você apareceu aí o bit lane na sua tela mas eu estava vendo eu queria mostrar aqui para falar o que pode ajudar eu dei um print aqui no projeto até peguei uma versão que é de de tratando com versões ali na linha 68 vocês podem ver que tem ali é quem comitou quanto tempo faz e qual a mensagem do comit foi um fix ali no compiler CLI né e ele explicou eu pensei nisso no momento que o Américo disse da mensagem de comit então você está vendo um if lá e não sabe por que que aquele if está ali é ah mas eu vou ter que ficar varrendo todos os comits não cara tem ferramentas que no momento que você está vendo e não entendeu porque ele está ali já está a mensagem do lado então você não vai ter que ficar saindo do código para procurar quem fez aquilo ali já está na sua cara as ferramentas te informam isso de forma fácil então você consegue entender o porquê de alguma regra de negócio que está ali no código só olhando um pouquinho para o direito uma coisa legal também que é importante a gente falar sobre comit são os comits atômicos quando a gente junta muitas coisas num comit só depois acaba ficando difícil a gente fazer reverte e fica difícil até de desacoplar as coisas então o que é o comit atômico para quem não conhece quando a gente está fazendo uma alteração num código acionando uma nova funcionalidade pode ser que eu esteja fazendo duas coisas ao mesmo tempo a gente desenvolvedor a gente gosta de fazer isso a gente está lá fazendo uma coisa e no meio disso putz eu vou aproveitar aqui também para corrigir aqui aproveitar para corrigir aqui do outro também e aí quando a gente faz o comit na hora que a gente vai comitar a gente pensa o que eu escrevo na mensagem aqui eu fiz tanta coisa aqui aí você se liga e fala poxa eu devia dividir esse comit em partes porque eu estou mexendo nesse arquivo aqui que é para fazer isso nesse outro arquivo para fazer aquilo às vezes no mesmo arquivo você está arrumando uma coisa aí você percebe que a orientação está errada aí você vai lá e corrigir a orientação também não isso mas outras coisas também que você pode ir aproveitando já que você está mexendo aqui no arquivo você vai arrumando outras coisas você vai arrumando um reflexo ali naquele arquivo por isso arrumar isso aí você está na ansiedade você quer fazer ah vamos fazer esse comit mesmo é importante a gente que faça comits atômicos ou seja eu olho para ele eu sei que ele faz aquilo mas nada além do que ele está falando o que ele está fazendo ali porque se eu precisar reverter ele para precisar entender o que ele está fazendo é só isso que ele está fazendo você quer fazer duas, três coisas ao mesmo tempo beleza quebra isso em três comits e sobe isso tudo na mesma branch mas quebra isso para conseguir ter clareza das informações outro ponto importante também quando o pessoal está fazendo uma alteração e o link do código está errado a pessoa vai lá e pega com formata todo o arquivo pronto ela mexeu em todas as linhas do arquivo praticamente onde precisou mudar ali mexeu aí alguém vai ver alguma coisa lá por que isso está aqui teve uma regra ali que foi adicionada e que a pessoa comentou específica daquele conjunto de linhas vai ser sobrescrito em algum comit dela a pessoa vai ter que ir atrás para investigar que na verdade quem fez aquela alteração não foi essa pessoa que redentou o arquivo foi outro comit ela só redentou mudou a regra de negócio ali quem fez a alteração que vale a pena observar já se perdeu e outra coisa às vezes também acontece isso eu estou fazendo a redentação e também junto com isso eu estou fazendo uma regra de negócio então tem a a redentação toda que pegou no comit mais o que você realmente precisava fazer aí mistura tudo e fica muito mais difícil de mapear depois aí quando você está vendo o GitLames ali você vê acho que foi uma pessoa que alterou mas não ela só 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 redentou aquilo é inclusive tem alguns projetos que criam o Annex mesmo cria um tipo de de comit ali clean up que serve para fazer esse tipo de coisa então tem um comit uns tipos de comit style ali que são para isso também até como o pessoal às vezes confunde e eu também já confundi isso no começo estou alterando uma cor de um CSS aqui aí eu vou em vez de colocar com fix corrigindo um CSS eu vou lá com style não é estilo de CSS mas estilo de código a cabeça acaba ligando né sim bom deixa eu ver como é que está o tempo aqui é o próximo que entra aqui com a gente é o do eu nem vi se tem perguntas tem perguntas aí pessoal vamos dar uma olhada aqui chatinho Jorge muito bom valeu Jorge a Leila está apreciando aí também bacana é o Eduardo você está no jeito aí quer fazer alguma pergunta ou Du entra aí com a gente Du vamos ficar nós três aqui então até o seu horário Fala Du Beleza eu tenho que olhar para cá eu esqueço eu olho na tela maior tudo tranquilo tudo tranquilo aí com vocês beleza gostou da tal muito boa muito legal nosso projeto está precisando disso a gente a gente fica adiando às vezes fazer isso mas quando a gente pegar para fazer você fala que é simples simples de configurar o Semantic Release ele baseando em algumas variáveis de ambiente ele já consegue fazer tudo é bem mágico é bem mágico é muito interessante e eu estou tendo oportunidade de trabalhar com o América e agora estou aprendendo bastante inclusive o Semantic Release eu já eu nunca tinha usado ele dessa forma automatizada assim como é já tinha feito de outras formas é um pouco mais manual mas também facilitado e a como que eu posso dizer a emoção que ele transmitia ali quando ele estava me explicando como funcionava o Semantic Release sabe cara você acredita nisso isso é mais não cara olha o que ele faz ele altera o seu package JSON ele cria uma tag no Git ele cria uma release lá no Git faz o change log e publica o pacote né então se você tiver que fazer tudo isso na mão você perde muito tempo né ainda vai fazer errado ainda né porque a gente vai fazer o que é qualquer versão eu acho que isso aqui é uma minor eu acho que isso aqui é uma patch né uma coisa que a gente precisaria eu vi ali o Git CZ não sei se é assim que pronuncia mas pô ia ajudar bastante a gente eu vou até propor pra gente começar a utilizar ele pra dar uma uma melhorada nas mensagens de commit porque hoje a gente tem problema com mensagem e até tamanho da mensagem pra ela ficar mais legível na tela porque o organizado ele conta caracteres você pode escolher isso até 120 caracteres porque daí cabe a mensagem você se força a escrever naquele tanto de palavras pra caber na linha pra você não ter que ficar clicando lá pra ler mais então força você a deixar uma coisa curta direta e aí entendível vai de você eu tenho uma chique grande também pra entender a mensagem é engraçado porque às vezes a gente escreve a mensagem de commit o que a gente fez no código e aí a pessoa que tá lendo pô não entendeu sabe por exemplo eu tô corrigindo alguma coisa aqui sei lá vamos supor que uma tela esteja quebrada aí eu falo assim corrigido padding left escrevo isso na mensagem só que a pessoa que tá lendo a mensagem fala mas por que que isso foi corrigido por que que o cara corrigiu padding left aí como que a gente deveria escrever essa mensagem sei lá corrigindo quebra da tela tal devido ao problema XYZ aí eu olhava a mensagem de começar resolvendo não como você resolveu tá no uso de isso é exatamente se é o padding left eu vou lá entro no commit e vejo que isso foi feito pra corrigir aquele problema né isso é um negócio que é difícil de entrar a gente tá desenvolvendo ali a gente não tá pensando em quem vai ler aquela mensagem a gente tá pensando no que a gente tá escrevendo de face né pra corrigir né e aí é uma mudança de mindset a gente pensou dessa forma exatamente porque assim agora que ele gerou o change log né ele gera o change log baseado nas mensagens de commit então se a gente coloca essa mensagem de commit dessa forma clara eu não preciso nem ver o que foi feito eu sei que foi corrigido já se eu quiser entrar no detalhe pra saber como foi corrigido aí eu entro na mensagem e vejo né mas eu olhei olhando no commit e falei assim essa versão já corrige o que eu preciso né então beleza tem que tá mais focado na funcionalidade ou no fix do que no código né a gente fez no código e por que você fez isso né por que fez né é verdade isso às vezes é bem difícil bem difícil a gente tá com a visão ali no problema e na solo como a gente vai resolver isso é essa a visão que a gente tá e a gente acaba escrevendo como a gente resolveu isso mas na verdade na hora de escrever tem que peraí eu resolvi isso pra solucionar esse problema é então tá é isso que eu vou escrever tem que dar uma uma pensada uma pensada vai ver se eu sair escrevendo né se me para pensa se eu sair escrevendo você tá com a sua cabeça aí acaba saindo é aqui mesmo e aí Duda deixa eu só pedir pra minha mulher aqui pra ela pegar a minha cachorra